Quero ser o dono do seu corpo Quero provar que eu te amo loucamente No longo beijo, você vai sentir Quando o meu corpo te tocar Eu sei que vão se completar Nossas vontades e desejos Quero te amar eternamente Você é o grande amor da minha vida Minha alegria Adoro você Sou muito louco por você Joia rara preferida Eu te quero todo dia Estrela que clareia o meu caminho Alegria que renova o meu ser Fantasias do meu coração Meu destino é amar você Estrela que clareia o meu caminho Alegria que renova o meu ser Fantasias do meu coração Fantasias do meu coração Fantasias do meu coração Meu destino é amar você Estrela que clareia o meu caminho Estrela que clareia o meu caminho Fantasias do meu caminho Fantasias do meu caminho Fantasias do meu coração E aí